Quero ouvir quem sabe Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Cende, puxe, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa das autoridades O cacifo oficial viajou do total Porque aqui a violência cativana Resivada encontrou o próprio índio Que fumava um fio mental O cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Recoi com preguiça Com o seu pai e troco pelo fio natal E no violão velho grande pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Show aquela briga viola da demais Ficou do carambalho, da vivinha atrás atrás E chamou TV e os jornais Disse o que chegou trazendo novidade Com o brilhante do cachimbo da paz Marecia, azeite, a maresia, maresia Pum, pum, pum Apaga a fumaça do redor da minha estoura Tomando a fumaça do cachimbo da cachaca Sente, toche, freta, paz O índio quer cachimbo, o índio quer fazer isso Todo moço ali ganha do cachimbo da floresta Dizem que é do pão, dizem que não peço Querem proibir, querem liberar Olha, polêmica chegou até o começo Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não arrola o mundo, mas é com sucesso O cachimbo da parede, show o tempo, mas tem que dar mais O cachimbo da fumaça do que assaltiu A gente no sul da balde, quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com o robador de nada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou o assinado O cachimbo da paz foi proibido Pum, 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 pum Ok, FlexiGM E lá rudiu porque não dá prazer Marese a corcente de W.A.R.S.E.C.A.T. Marese a corcente de W.A.R.S.E.A.R.S.E.A Marese a corcente de W.A.R.S.E.A Marese a corcente de W.A.R.S.E.A Marese a corcente do que enorme tá na história Toma o focado do castigo tralho O cachimbo da cach bass Sente tudo isso deve ser pra Matt Dentente de W.A.R.S.E.A Com êC.A Cac X.A Porque ele não pedia a pica afiado Viciado é um whisky demais A coitada é travesti, assassino acordado A policiaram, fugiram, apostou a mulher Perdeu a fosta e ela foi se testando Ela tenta violar, mas se não tá ocorrendo E o Andy não tava entendendo nada Ele ficou delicado, fumado, chada fedora Cê deu um gabarço pra relaxar Mas quando foi na onda quente Todo mundo tava um violento E o chute daquele lugar Foi mandado por presídio no caminho Assistir um acidente, provocar a natureza É sempre uma jovem que ganhou demais Abre um beloco, um bar e um voz Na porta da igreja e pro outro Nada mais faz sentido Luta nas obras porque são esse castigo é proibido Marecia Sente, Marecia 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 A paz, a paz, a paz, a paz, a paz A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, o castigo Vem a chora, se mexe, vem demais Vem a chora, que brilha a chora Vem a chora, o Andy fora da lei Conhecer os crimes e paz de verdade Um voltando, sair Fundando cada vez os perigos pra sociedade Vem que basta, rodando, solteiro, a polisada Vem se a superlantação Todo tem que exaltos três Sendo executados e o Andy dessa vez O Andy se atire, super porta ao mar Somos três das frérias Vem que você fala Puxa, que lá farás O som está aqui Vem escutar um velho índio Lá tem um problema mais Se morrer o que ele pensou Essa fila é arrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei Que alguém é cada paz E o castigo no índio Continua proibido Mas se você quer comprar Mais fácil que morre E os meus bandidos Que mataram pelo índio E uma prisão Parecia Sente a maresia Parecia Uh, 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 uh Parecia Sente a maresia Parecia Uh, 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 uh Caralho, caralho 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 Caralho, caralho